Limora 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 Perceber 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 Documento 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 Maçante 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 Fio 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 Pol 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 Unha 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 Ordem 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 elogio 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 dentro 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 limora limora perceber perceber documento documento maçante maçante fio fio pol pol unha unha ordem ordem elogio elogio dentro dentro justa 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 adolescente 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 reclamar 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 Diminuir 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 Vantagem 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 Rabo 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 Tampan 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 Brigo 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 Compartilhar 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 Torção 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 Justa Justa Adolescente Adolescente Reclamar Reclamar Diminuir Diminuir Vantagem Vantagem Rabo Rabo Tampa Tampa Brigo Brigo Compartilhar Compartilhar Torção Torção Imposto 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 Área Ariã 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 Adulto 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 Desapontado 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 Troca 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 Tribunal 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 Real 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 Bell 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 Lay Lei Lei Gesto 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 Imposto 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 Aria 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 Adulto 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 Desapontado Desapontado Troca Troca Tribunal 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 Real 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 Pele Pele Lei 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 Gesto 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 Ativo 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 Forma 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 Slad Perjuiz 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 Fundo Silêncio 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 Promessa 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 Provista 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 Examinar 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 Trilho 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 Nunca 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 Ativo 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 Forma 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 Prejuízo Prejuízo Nó Fundo 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 Silêncio 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 Promessa Promessa Revista Provista Revista Examinar Examinar Trilho Trilho Nunca Nunca Personalizadas 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 Decidir 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 Amostra 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 Semiante 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 CULPA 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 CONVIDADO 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 EXPLICAR 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS LÍNGUA 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 MARÇO 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 Personalizadas Personalizadas Decidir Decidir Amostra Amostra Semelhante SEMELHANTE CULPA CULPA CONVIDADO CONVIDADO EXPLICAR EXPLICAR DE VÁRIAS DE VÁRIAS LÍNGUA LÍNGUA MARÇO MARÇO EVITAR 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 TRIMESTRE 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 A maclinha FACULDADE MÍNGUA FACULDADE A FACULDADE Faculdade Reunçar 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 Preparar 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 Poema 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 Chuveiro 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 Mastigaço 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 Reduzir 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 Multidão 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 Evitar 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 Trimestre 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 Faculdade Faculdade Reunçar 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 Preparar Preparar ProPPy Poema 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 Cheveiro Cheveiro Mastigar Mastigar Reduzir Reduzir Multidão Multidão Roubar 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 Perdoar 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 Universidade 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 Célula 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 Dificilmente 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 Senhor Medicum Médico Médico Conquistar 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 Curioso 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 Roubar Roubar Perdoar Perdoar Universidade Universidade Célula Célula Dificilmente Dificilmente Possível Possível Senhor Senhor Médico Médico Conquistar 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 Curioso Curioso Repolho 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Joalheria 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 ELECTRICUM ATRÁS 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 SIGNIFICAR 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 DIFUNDIDO 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 Apertar 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 Aplique 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 Ladra-o 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 Repolho Repolho Em voz alta Em voz alta Joelheria Joelheria Elétrico 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 Atrás Atrás Significar Significar Difundido 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 Apertar 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 Aplique 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 Ladra-o 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 Droga 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 Abençoe Abençoe Ganho 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 Conversa 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Grosso 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 Espero 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 Exemplo 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 Repetir 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 Mente 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 Droga Droga Abençoe Abençoe Ganho 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 Conversação Conversação Confiar em Confiar em Grosso 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 Repetir. Mente. Mente. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Impressionar. 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 Acima. 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 União. 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 Lama. 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 Cem. 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 Graduado 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 Conduzir 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 Desouro 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 Solo 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 Lidar com Lidar com Impressionar Impressionar Acima Acima União União Lama Lama Sem 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 Graduado 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 Conduzir Conduzir Desouro 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 Solo 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 Aventura 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 padronizar chão 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 prática 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 cérebro 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 escolar escalar 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 todo 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 discutido 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita companheiro 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 aventura aventura padronizar padronizar chão chão prática prática cérebro cérebro escalar escalar todo todo discutir discutir em linha Rita em linha Rita companheiro 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 prazo 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 Edmitei. Montanha. 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 Taxa. 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 Descobrir. 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 Vários. 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 Maneira. 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 Po. 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 Enferrar. Enterrar. 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 Cidadão. Cidadão 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 Prazo Prazo Admitem Admitem Montanha Montanha Taxa Taxa Descobrir Descobrir Vários Vários Maneira Maneira Pó Pó Enterrar Enterrar Cidadão Cidadão Personagem 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 Experimentares 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 Escriturário 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 Equilibrar 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 Publicum 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 Sociedade 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 Diário 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 Trovão 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 Retorna 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 Guerra 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 Personagem Personagem Experimentar 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 Escriturário Escriturário Equilibrar 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 Público 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 Trovão Retorna Retorna Guerra Guerra Agulha 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 Comércio 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 Empresa 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 Já 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 Grau 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 Servir 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 Onze Onze De fato De fato De fato Criu 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 Crohn Criu 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 Oxi Criu 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 To Dami Com!? Criu Empresa Já Já Grau Grau Servir Servir Onze Onze De fato De fato Criu Criu Ansioso Ataque 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 Transmissão Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Proteger 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 Comunicar 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 Falhou 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 Parece 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 Trabalho 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 Riqueza 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ataque Ataque Transmissão Além disso Além disso Proteger Proteger Comunicar Comunicar Falhou Falhou Parece Parece Trabalho Trabalho Riqueza Riqueza Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Escravo 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 Certo 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Diferente 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 Militares 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 Marinha 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 Entre 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 Até 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 Concurso 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 concurs concurso 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 FUTURO ESCRAVO ESCRAVO CERTO CERTO QUE DIZ RESPEITO QUE DIZ RESPEITO DIFERENTE DIFERENTE MILITARES MILITARES MARINHA MARINHA ENTRE ENTRE ATÉ ATÉ CONCURSO CONCURSO FUTURO 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 PROBLEMA 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 MILHÃO 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 Deserto 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 Nível 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 Abaixo 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 Machucar 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 Nomear 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 Enquanto 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 Juntes 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 Batalha Batalha O Problema Problema Milhão Milhão Deserto Deserto Nível Nível Abaixo Abaixo Machucar Nomear Nomear Enquanto Enquanto Junte-se Junte-se Amizade 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 Recuperar 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 Faz 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 Crida 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 Ser Importum Espera Crida CrAnother Crida Lavandria 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 Poulo 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 Oceano 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 Amizade 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 Recuperar Recuperar Faz Faz Querida Difícil 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 Importam Importam Presse 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 Lavandria 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 Poulo 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 Oceano 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 Física 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 Masculino 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 Corrigir 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 Excelente 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 Gritar 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 Legal 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 Aposta 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 Arma 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 Aceita 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 Tal 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 Fisica 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 Masculino 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 Corrigir 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 Excelente 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 média Gritar Quem pequenas Abrir Mata Aposta Aposta Arma Arma Aceita Aceita Tal Tal Liberdade 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 Cancelar 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 Balanço 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 Espaço 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 Lindo 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 Fronteira 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 Comprimido 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 Falta 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 Liberdade Alvare Comprimido T . . . Liberdade Liberdade Cancelar Cancelar Balanço Balanço Espaço Espaço Lindo Lindo Fronteira Fronteira Comprimido Comprimido Falta Falta Voz Voz Alvorecer Alvorecer Relaxar 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 Acho 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 Respiração 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Interesse 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 Tiro 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 Apesar 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 Vermelho 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 Solgade 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 Dividir 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 Relaxar Relaxar Acho Acho Respiração 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 O suficiente O suficiente O suficiente Interesse Interesse Tiro 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 Apesar Apesar Vermelho Vermelho Soldado Soldado Dividir 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 Fócu 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 Cru 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 Crescers 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 Juventude 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 Fundição 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 Relativo 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 Cruz Vela Engenar Morto 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 Fócon Fócon Cru Cru Crescer Crescer Juventude Juventude Fundição Fundição Relativo Relativo Cruz Cruz Vela Vela Engenar Engenar Morto Morto Dor 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 Tímido 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 Raiz 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 Classificação 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 Conjunto 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 Comunidade 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 Propósito 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 Milhares 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 Horror 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 Estômago 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 Dor Dor Tímido Tímido Rais 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 Classificação Classificação Conjunto Conjunto Comunidade 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 Horror Estômago Estômago Anunciar 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 Nação Nação Redação 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 Respeito 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Altura 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 Doença 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 Produzir 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 Desenvolve 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 Batida 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 Anunciar 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 Nação 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 Redação Redação Respeito 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Altura Altura Doença Doença Produzir Produzir Desenvolve Desenvolve Batida Batida Debaixo 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 Dobra 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 Região 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 Inseto 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 Igual 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 Romântico 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 Frase 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 Calor 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 Deslizado 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 Proveja 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 Debaixo Debaixo Dobra Dobra Região 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 Inseto 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 Igual Igual Romântico 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 Frase 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 Proveja. Quadra. 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 Tarefa. 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 Costa. 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 Visão. 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 Salve. 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 Talvez. 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 Capítulo. 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 Elementar. 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 Folha. 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 Segue. 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 Quadra. Quadra. Tarefa. 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 Costa. Visão. Visão. Salve. Salve. Talvez. Talvez. Capítulo. 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 Elementar. Elementar. Folha. Folha. Segue. Segue. Ech. 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 Vista. 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 Rota. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Solidou. 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 Hospedeiro 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 Tecnologia 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 Duvida 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 Campanha 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 Vazo 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 Erro Erro Vista Vista Rota Rota Assim Assim Sendo Assim Sendo Solid 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 Hospedeiro Hospedeiro Tecnologia 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 Vaso Resposta 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 Pousada 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 Expressar 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 Acordado 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 Perfeito 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 Rocha 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 Orgulhoso 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 Cussau 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 Poção Dobrar 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 Exceto 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 Resposta Resposta Posada Posada Expressar Expressar Acordado Acordado Perfeito Perfeito Rocha Rocha Orgulhoso Orgulhoso Coção Coção Dobrar Dobrar Exceto 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 Júnior 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 Sentido 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 Surdo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Adormecido 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 Levantar 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 Embrulho 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 A A A A Diligente 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 Templo 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 Júnior 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 Sentido Sentido Surdo 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 Muito pequeno Muito pequeno Adormecido Adormecido Levantar 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 Embrulho 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 Diligente Diligente Templo 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 Resultado 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 Educar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Exercício 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 Névoa 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 Caridade 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 Solto 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 Sentir 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 Com o our o 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 Casamento 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 Resultado Resultado Educar Educar Pedir emprestado Pedir emprestado Exercício Exercício Névoa Névoa Caridade Caridade Solto Solto Sentir Sentir Com um ouro Com um ouro Casamento Casamento Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Travesseiro 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 Em vez de Em vez de Em vez de Asa 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 Devo 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 Honesto 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 Relação 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 Complicado 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 Vásico 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 Ângulo 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 Um negócio Um negócio Travesseiro Travesseiro Em vez de Em vez de Asa Asa Devo Devo Honesto 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 Relação Relação Complicado Complicado Vásico 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 Ângulo Ângulo Planeta 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 Derrota 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 Em 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 Uniforme 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 Multiplicar 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 Grosseiro Grosseiro Carteira 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 Estúpido 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 Cebola 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 Manga 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 Planeta Planeta Derrota 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 Em Em Uniforme Multiplicar 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 Grosseiro Grosseiro Carteira 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 Estúpido 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 Temperatura. 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 Amplo. 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 Superfície. 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 Esforço. 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 Muito. 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 Suceder. 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 Nós. 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 Partida. 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 Providenciar. 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 Anjo. 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 Temperatura. Temperatura. Amplo. Amplo. Superfície. Superfície. Esforço. Esforço. Muito. Muito. Suceder. Suceder. Nós. Nós. Partida. Partida. Providenciar. Providenciar. Anjo. Anjo. Mordida. 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 DESPERTÁS INFERNO INFERNO NINHO 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 SEU 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 CÉU DEPRESSIVO 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 LOCAL LOCAL DUZIA 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 MORDIDA MORDIDA NATUREZA 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 RÁPIDO RÁPIDO DESPERTAR DESPERTAR INFERNO 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 Depressivo Local Local Dúzia Dúzia Morango 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 Corredor 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 Carpinteiro Carpinteiro Carpintairo Carpintairo Luta 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 Brilho 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Sair 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 Arrumado 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 Lora 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 Média 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 Morango Morango Corredor Corredor Carpinteiro Carpinteiro Luta Luta Brilho Brilho Em dobro Em dobro Sair Sair Arrumado Arrumado Honra Honra Comédia Media Becotes 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 Salário 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 Colina 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 Hábito 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 Feliz Picante 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 Solitário 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 Ninguém 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 Coragem 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 Semente 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 Picante Picante Salário Salário Colina Colina Hábito Hábito Feliz Feliz Picante Picante Solitário Solitário Ninguém 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 Coragem Coragem Semente Semente Ferver 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 Operar 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 Aparecer 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 Sofra 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 Aluno 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 Remédio 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 Fluxo 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 Cibonete 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 Importante Gramática 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 Ferver 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 Operar 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 Aparecer 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 Sofra Sofra Aluno Aluno Remédio Remédio Fluxo Fluxo Cibonete Cibonete Importante Importante Gramática Gramática Reparar 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 Recioso 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 Necessário 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 Especial 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 Desenho Animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Momento 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 Subir 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 Acidente 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 Adiante 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 Funcionários 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 Reparar 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 Recioso Recioso Necessário Necessário Especial Especial Desenho animado Desenho animado Desenho animado Momento Momento Subir 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 Acidente Acidente Adiante Adiante Funcionários Funcionários Educado 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 Bate-papo 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 Valor 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 Amgrontar 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 Perder Bocejar 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 Gigante 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 Farinha 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 Informares 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 Trabalhos 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 Educado Educado Bate-papo 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 Perder. Bocejar. Bocejar. Gigante. Gigante. Farinha. Farinha. Informar. Informar. Trabalhos. Trabalhos. Ferro. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Salto. 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 Através. 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 Quando. 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 Facto. 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 FACTO DÍVIDA 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 PREGUIÇOSO 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 CONTATO 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 QUEIMAR 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 FERRO FERRO DUAS VEZES DUAS VEZES SALTO SALTO ATRAVÉS 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 QUANDO QUANDO FACTO FACTO DÍVIDA 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 PREGUIÇOSO PREGUIÇOSO CONTATO 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 QUEIMAR QUEIMAR IMPRES IMPRESTAH 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 Emprestar Departamento 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 Efeito 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 Tosse 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 Juiz 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 Surpresa 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 Seco 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 Imagina 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 Habilidade 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 emprestar emprestar departamento departamento efeito efeito tosse tosse juiz juiz surpresa surpresa século século imagina imagina habilidade habilidade cultura cultura exército 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 falso 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 comparecer 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar confortável 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 Sombra 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 Lá 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 A principal A principal A principal A principal Inimigo 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 Exército Exército Falso Falso Comparecer Comparecer Algum lugar Algum lugar Confortável Confortável Pressione 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 Sombra Sombra Lá 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 A principal A principal A principal A principal Inimigo 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 Bastante 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 Excavação 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 Líquido 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 Forno 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 Possivelmente 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 Golpe 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 Nenhum 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 Campo 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 Quadro, Armesão Quadro, Armesão Quadro, Armesão Quadro, Armesão Peso 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 Bastante Bastante Excavação Excavação Líquido Líquido Forno Forno Possivelmente Possivelmente Golpe Golpe Nenhum Nenhum Campo Campo Quadro Armação Quadro Armação Peso 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 Antigo 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 Solgave 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 Deliberar Deliberar História 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 Obedecer 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 Culpado 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 CONTINUAR 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 SOLTEIRO 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 GRANDE 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 FERRAMENTA 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 Antigo Antigo Salgado Salgado Librar Librar História História Obedecer Obedecer Culpado Culpado Continuar Continuar Solteiro Grande 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 Ferramenta Ferramenta Ainda 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 Registro 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 Capaz 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 Aldeia Aldeia Cunitas Entrada Entrada Tendir Tender Tender Em vez Em vez Em vez Em vez Viagem 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Ainda Ainda Registro Registro Capaz Capaz Aldeia Aldeia Comunitar Comunitar Entrada Entrada Tender Tender Em vez Em vez Viagem Viagem Que vale a pena Que vale a pena Vizinho 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 Lançar 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 Rico 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 Concha 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 Trigo 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 Escobo 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 Plano Charme 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 Vizinho Vizinho Lançar Lançar Rico Rico Concha Concha Trigo Trigo Pertencer Pertencer Escopo Escopo Experiência Experiência Plano Plano Charme Charme Palácio 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 Começar 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 Consultório 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 Especialmente 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 Confundir 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 Objetivo 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 Truc 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 Mobília 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 Poder 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 Menor 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 Palácio Palácio Começar Começar Consultório Consultório Especialmente Especialmente Confundir Confundir Objetivo Objetivo Truque Truque Mobília Mobília Poder Poder Menor 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 Alma 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 Vista 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 Castelo 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 Cintura 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 Louco 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 Animado 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 Desafio 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 Remover 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 Lidar 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 Marca 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 Alma 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 Vista 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 Castelo 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 Sinto Cento Cintura 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 RBB Loco La Cintura 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 Desafio Remover Remover Lidar Lidar Marca Marca Prémio 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 Propriedade 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 Peça 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 O O O O Lógico 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 Verdade 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 Arco 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 Cansado Cansado Clima 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 Sentindo-me 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 Prêmio. Propriedade. Propriedade. Peça. Peça. O. O. Lógico. Lógico. Verdade. Verdade. Arco. Arco. Cansado. Cansado. Clima. Clima. Sentindo-me. Sentindo-me. Guia. 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 Lacuna. 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 Jornal. 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 Estranho 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 Carregar 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 Competir 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 Lixo 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 Razão 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 Estrutura 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 Guia Guia Lacuna 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 Jornal Jornal Concertar Concertar Estranho 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 Carregar 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 Competir Competir Lixo 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 Razão Razão Estrutura Estrutura Aceitar 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 Tratar 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 Adicionar 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 Costumeiro 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 Com 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 Movimento 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 Ilha 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 Desajo 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 Piloto 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 Capitão 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 Aceitar Aceitar Tratar Tratar Adicionar Adicionar Costumeiro Costumeiro Com Com Movimento Movimento Ilha Ilha Desajo 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 Piloto 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 Capitão Capitão Palo Slah Wow Ito 2 A Ito Ia Ito Obrigado.